Olá, começando mais um vlog por aqui. O vlog dessa semana, ou desses dias, vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu nem sei como que eu vou fazer. Porque algumas amigas minhas pediram pra eu fazer vlog de quando eu fosse pedalar. Não sei como eu vou fazer esse vlog, porque eu tenho até uma camerazinha que vai aqui no capacete, só que ela é fake, então a resolução é muito ruim. Mas vambora, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó o chinelão, acabei de vir do trabalho. Gente, comprei essa bermuda hoje. Eu até tenho uma preta, mas ela tava bem larga, essa daqui tá mais justinha. Pra quem não sabe, bermuda de pedal tem uma almofada aqui no bumbum e na frente, né? Pra não machucar. Eu tô com essa blusa do pedal da hora, que é um grupo aqui de alfenas. E eu vou tomar um cafezinho e ir pedalar daqui a pouco. Pra quem não sabe também, eu comecei, estou com consultoria esportiva da Kelly. A Kelly, ela é personal da Fabi Santini, da Nina Secrets. Então ela faz consultoria online também. Eu tô tendo que fazer uns treinos dela. E pergunto se eu tô fazendo. Não tô tendo tempo. Mas, gente, baguncinha de quinta-feira é assim mesmo. Mas é isso, vamos ver no que vai dar esse vlog. Prontinho, devidamente equipada. Partiu. Depois eu mostro a Penélope, minha bicicleta, pra vocês. Cheguei do pedal. Já, já eu mostro pra vocês. A gente fez uns 20 quilômetros, eu acho. E, ó. Essa é a Penélope. Desconheço o marco. Eu só comprei porque era o 29. Sim, eu coloco o nome. Na bicicleta. Essa daqui é a minha caixinha de ferramentas. Eu não sei mexer não, mas eu tenho. É, olha a nova conquista de movimento. É, aqui tá a minha lanterna, que já tá acabando a bateria. Opa, ela pisca também, tá vendo? Comprei tudo no Mercado Livre. Aqui é a bolsinha de pôr celular. Aqui fica um... Ai, eu esqueci o nome agora. O negócio que vai aqui dentro. Câmara, câmera de ar. Também dá pra pôr o celular aqui. Minha garrafinha. Aqui é minha luzinha, ó, que da hora. Oxe, você não vai ligar na luzinha. Ó. Cadarão colorido que aparece, tá vendo? E é isso. Desliga. O banco... Eu amo essa bike, gente. Preciso melhorar. Preciso ver se eu troco as marchas dela. Mas isso mais pra frente, que agora não tem dinheiro, não. E é isso. Gente, já demos duas voltinhas no distrito. Essa aqui é a minha parça da Maris. Ó, ela tá clipada agora. Oi, gente. Hoje vim aqui invadir o blog da Amanda. E estamos aqui iniciando a nossa sexta volta no distrito, né, Amanda? É isso aí. Bora, bora pedalar, galera! E eu que deixei pra pedalar de tarde, me arrumei toda. E quando eu fui sair lá fora... Chuva que Deus dá! Gente, domingou. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu ontem. Era pra eu ter ido lá no Bom Retiro com a da Maris. Só que na sexta-feira eu fiz um peeling. Tá até descascando já a minha pele. Eu fiz um peeling e a moça falou pra eu não... Evitar o sol, né? Pra eu não pedalar de dia. Então, foi isso que eu fiz. Acabou que sábado não fez sol. E eu deixei pra pedalar à tarde. E quando chegou à tarde, como vocês puderam ver, choveu. E hoje, gente, domingo, eu tinha alguns relatórios do trabalho pra fazer. Eu me permiti dormir até tarde. Depois, na parte da tarde, eu fiz esses relatórios. Ai! Eu fiz esses relatórios e... Aí, de tarde, eu quis descansar mesmo, sabe? Eu não quis sair. Mas eu tô me programando pra começar a segunda-feira. Lá vai eu tentar acordar cedo, segunda-feira. Gente, porque eu trabalho... A Mia fica me mordendo. Porque eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, de segunda a quarta. Por isso que eu só pedalo na quinta e em diante. E a senhora... Gente, eu fui começar a gravar. A Mia deu um pulo aqui na minha mão. E a senhora Kelly, minha personal, ela já mandou treino novo. Gente, eu ainda não consegui fazer nem o treino antigo. Meu Deus do céu, me ajuda. Ai, eu tenho que ter forças. Eu tenho que parar de procrastinar. Mas eu vou conseguir. Aí eu mostro pra vocês, tá? Bom dia, gente. Segunda-feira. Criei coragem, mas nem tanto. Eu tô pensando se eu vou mesmo. Falta quatro minutinhos pra sete da manhã. Tá muito frio. E eu vou comer umas duas bananas. Depois, na volta, eu tomo um café mais reforçado. Se eu fosse mais longe, eu acordaria mais cedo. Tomaria um café mais reforçado pra dar um tempinho e ir. Mas como eu já vou estar aqui perto e eu já tô meio que atrasada, então eu vou só comer banana mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui fora. Não sei se já melhorou, mas tava tudo nublado. Neblinado. Gente, dá uma olhada. E é pra lá que eu vou. Tô pensando na vida se eu vou mesmo. Será que tá frio? Já dei duas voltas e meus dedos ainda tão congelando. Pronto, gente. Tá apago. Tava bem frio, viu? Meus dedos tava congelando. Dei quatro voltas. Eu queria dar umas seis voltas, mas não dava. Já é oito horas. Eu tenho que tomar café e daqui a pouco ir pra academia. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Fui pedalar sozinha lá no distrito. Então, eu fiquei um pouco com medo de filmar. Porque hoje o distrito tava bem vazio. Bem vazio mesmo. Eu fiz quatro voltas. E é isso. Nossa, hoje eu aumentei a minha velocidade média. Fiquei muito feliz. Antes eu nem sabia mexer com isso. E agora eu tô bem de olho, sabe? Tô bem feliz mesmo. Pena que eu não consigo gravar. Aí eu não sei fazer esse vlog. Não sei como é que tá ficando isso. Mas é isso. Desde a última vez que eu pedalei. Só pedalei mais hoje. Quinta-feira. Gente, hoje é sexta-feira. Tô separando minha roupa de amanhã. Ó. Eu vou com essa pedal da hora. Só que essa é manga curta. Então, eu vou colocar o manguito por baixo. Sei que vai tá frio, mas eu quero ir de short. Porque a única calça que eu tenho não combina. Aí eu já deixei essa bandana dobradinha. Pra ficar mais fácil. Essa daqui eu coloco na cabeça. Essa outra bandana aqui eu vou pôr no pescoço. Que vai... Provavelmente vai tá frio. Aí eu tampo meu nariz com ela. A luva eu vou pôr essa daqui. Só tenho essa luva de... Que é tampado o dedo. Comprei ela em 2015 no AliExpress. E eu comprei essas meias também. De asa. O verde não é muito parecido, não. Mas eu vou com ela. Eu vou com a verde. Vai ver que gracinha que fica. A preta eu uso outro dia. E eu vou pôr essa blusa por cima na da V. Porque eu tenho certeza que vai tá muito frio. E amanhã a gente se vê. Gente, olha o pedal de sábado. Todo mundo de Alfenas vem aqui, ó. Que é o Cascalho. O sol nascendo. Não sei se vai dar pra ver. Damares. Tirando selfie. Aí, ó. Vocês pediram. Tá aí, ó. Tá vendo por que compensa pedalar? Olha essa vista. Gente, olha que lugar bonito pra tirar foto. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio doido do nada. Um beijo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Bora pedalar. Tchau. Tchau.